Bom dia, amigos. Vamos ao aprendizado de hoje, sempre e para sempre, em companhia e sobre as luzes de nosso adorado mestre e mentor, Peter Drucker. Hoje vamos falar sobre o quarto pecado capital que as empresas e empresários cometem. No seu artigo histórico, legendário, do dia 21 de outubro de 1995, Peter Drucker fala sobre os pecados capitais recorrentes no ambiente corporativo e por parte de parcela expressiva das empresas. Ontem eu comentei sobre o terceiro, são cinco. Hoje, o quarto. E amanhã termino essa pequena série e dou sequência aos nossos encontros diários com o mestre e para sempre. O quarto pecado capital, segundo o nosso adorado mestre e mentor, é focar nos vencedores passados. Focar nos vencedores passados. Que, e nas palavras de Drucker, sempre carregadas de entusiasmo e emoção, foram traduzidos da seguinte maneira. Sacrificar a oportunidade de amanhã no altar do ontem. E é sobre isso que se refere o mestre. O exemplo mais emblemático mencionado pelo mestre é o da IBM. A IBM ter se rendido aos mainframes e transformado a conquista dos negócios de PCs a uma espécie de filho bastardo. Durante anos, a IBM concentrou seus melhores recursos no atacado, no tronco principal, no business voltado para as grandes empresas e corporações e não olhou com o devido carinho, sensibilidade e inteligência para o negócio dos PCs. Para o universo da periferia e da base de centenas de bilhões ou bilhões de unidades em todo o mundo. Conclusão, depois de escancar a trilha do sucesso para a Microsoft, que se tornou toda poderosa nos programas que deram e dão vida aos microcomputadores, possibilitou que outros fabricantes apoderassem-se do território enquanto disputavam o negócio de mainframes com outros fabricantes. Possibilitou muito especialmente, escancarou muito especialmente o caminho para uma Apple, por exemplo. No desespero, consciente que tinha perdido o bonde em suas últimas manifestações, antes de pular fora e vender o business para Lenovo, a IBM mendigava pelas ruas da tecnologia com clones grosseiros da empresa de Bill Gates, Microsoft. Em muitos outros momentos dos seus mais de 40 livros, Drucker voltou ao tema. Por exemplo, um dos seus últimos livros escreveu o seguinte, todas as organizações de hoje precisam ter em suas estruturas a gerência da mudança. Essa gerência da mudança vai cuidar do abandono organizado e programado de tudo o que faz. O tempo todo perguntando-se sobre processos, produtos, procedimentos e políticas. Perguntando o seguinte, se não fizéssemos isso, sabendo agora o que já sabemos, será que faríamos? Eu vou repetir, se não fizéssemos isso agora, né? Se não fizéssemos isso, sabendo agora o que já sabemos, será que faríamos? Empresas modernas precisam planejar cada vez mais o abandono ao invés de tentarem prolongar vidas finalizadas, nosso mestre. Dizia também qual era a maneira mais eficaz de matar, na origem, novas e revolucionárias manifestações empresariais. Ele dizia o seguinte, o que é novo tem que ser organizado separadamente do que é antigo. O novo soa e é insignificante diante da realidade do velho, da empresa em funcionamento e, por essa razão, existe uma tentação natural nas pessoas em privilegiarem o velho, o conhecido, que funciona e traz resultados e postergarem o novo. Até que seja tarde demais. Assim, o que temos aprendido no correr de todos os últimos anos e décadas é que o velho pode estender, modificar, adaptar e dar uma sobrevida ao que já existe. Já o novo pertence a outro universo. 99,9% das megacorporações que ainda se preservam vivas e poderosas no mundo velho e em seus extertores, seguramente jamais tomou conhecimento da advertência do mestre. Continuam condenando suas manifestações novas e revolucionárias a serem aprisionadas em estruturas velhas superadas carcomidas, reservando um pequeno espaço para a galerinha revolucionária no sótão ou no porão do mega edifício corporativo, onde estão condenadas à morte por falta de luz e oxigênio, por claustrofobia tóxica e devastadora, asfixia galopante e crônica. Como cantava e canta de Javan e o meu jardim da vida ressecou, morreu, do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. É o que se assiste neste momento. Organizações gigantescas e poderosas da Idade da Pedra, asfixiando todas as tentativas de manifestações modernas e revolucionárias. A tal da síndrome de Tronos, que devorava seus próprios filhos para que não tomassem seu lugar no trono. Repetindo o quarto dos pecados que as empresas cometem, focar nos vencedores do passado. Amanhã eu volto. Bom dia a todos vocês e saudades do adorado mestre, sempre.